Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Neste momento, muito consternados, os funcionários da agência do Banco do Brasil de TAPES saem da agência após prestar depoimento para a Polícia Civil e também conversar com agentes da Brigada Militar que fazem buscas na região. Esse é o terceiro assalto à agência do Banco do Brasil em TAPES em menos de quatro anos. Por volta das dez da manhã, os funcionários conseguiram se libertar de dentro do local onde estavam reféns e conseguiram acionar a Brigada Militar que rapidamente chegou à agência. Porém, já não havia mais nenhum criminoso no local. Eles tinham a chave cópia do lado, a porta lateral, adentraram como se fossem os funcionários, só que fortemente armados, já anunciaram o assalto, trancaram todos os pessoal, trancaram no cofre do banco e fugaram num prisma vermelho. Os criminosos tripulavam um prisma vermelho que fugiu em direção ao balneário. A polícia se encontra nesse momento no Banco do Brasil e também fazendo buscas na região. Populares avistaram o veículo que fugiu em direção ao balneário minutos antes da polícia chegar ao local.